A redução do estoque de sangue no mês de junho chega a 30%. Em 2015, a campanha junina atingiu o objetivo. De janeiro a maio, foram doadas mais de 22 mil bolsas pela coleta interna. Este ano, nesse mesmo período, pouco mais de 19 mil, mais de 3 mil a menos. Segundo a coordenação de captação do Emomar, o banco está trabalhando todos os meses no limite. O apelo da campanha, que é nacional, acompanha o clima junino. Arraste o pé e estique o braço. Neste São João, doa sangue. Por conta do período junino e até a proximidade das férias do mês de julho, o estoque de sangue aqui do Emomar sempre sofre baixa nesses períodos. O centro aproveita o dia alusivo ao doador voluntário para conscientizar a população sobre essa necessidade. Muitas pessoas doam sangue, mas na maioria das vezes já está direcionado para algum paciente, geralmente um amigo ou alguém da família. A ideia é aumentar o número de doadores voluntários. Hoje é o dia deles, é comemorado nacionalmente, o Dia Mundial do Doador de Sangue. Nós começamos a campanha ontem já justamente para enquadrar esse dia de hoje, que é muito importante para a gente. A gente está homenageando, parabéns aos nossos doadores. Rita veio doar pela primeira vez. Por questões de saúde, não conseguiu doar outras vezes. Por isso, a alegria em poder contribuir para salvar uma vida. Olha, primeiro foi a necessidade de uma criança que está precisando de um materno infantil. E houve uma campanha, até pelas redes sociais. Então eu me sensibilizei pelo fato de ser criança e pelo fato da gente ter que ter essa sensibilidade mesmo de amor ao próximo. Quem já é doador está livre do medo e com a sensação de dever cumprido, cada vez mais consciente da importância de doar vida. É o caso de Odino, doador há cinco anos. Inclusive, hoje eu estou doando para um amigo meu, está ali também doando. Então é assim, é voluntário, é voluntário sempre. Sou para ajudar o próximo, está sempre pronto. Então, vamos lá.